Bem, passando no começo do vídeo aqui, só pra agradecer, algo rápido mesmo, muito obrigado pelos 100 likes que vocês me deram aí no último vídeo. Não teve vídeo ontem porque eu tô andando um pouco ocupado e cansado e não consegui gravar, vocês tão tendo aí na tela a galera que pediu salve ontem, lembrando que hoje é a mesma coisa, se você pede salve, você ganha salve. Mas lembra, meu comentário fixado vai sempre, vai tá em primeiro comentário, cara, se você não comentar lá, você não vai ganhar seu salve, então, ou seja, vai tá lá, hashtag lá em cima, manda salve, aí você vai entrar naquele comentário e vai lá mandar seu salve, você vai tá aparecendo nesse vídeo aqui ou no próximo, no caso, vai ser no próximo. Então é isso, muito obrigado, bora pro vídeo. E aí, pessoal, beleza? E quem fala não é Cruz? Serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu pretendo ir lá no réu, lá no inferno, pra poder fazer uma pequena coisinha lá, que eu vou precisar em breve. Mas, coisa simples, coisa básica, coisa que não pretendo demorar muito, novidades, tem um novidades, novidade essa aqui, terminei a exploração da dungeon, a dungeon é um pouco esticadora, mano, isso aqui foi chato demais, olha, imagina aqui, começa daqui de cima, vem descendo, 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 aí você pensa, pronto, vai ser daquelas dungeons pequenas, aí ela vem descendo, descendo e tem mais um pedaço aqui, você vai lá, pronto, a partir daqui acabou, é o que ela te entrega? Ela te entrega mais um pedaço, vem descendo, vem descendo e para aqui. E pro negócio que eu vou fazer, mano, eu pretendia cortar na metade ali, né, mas agora eu voltei a cortar cá atrás, cortar um pedaço aqui atrás, outro pedaço aqui na frente, e outro lado, outro lado, sei que aqui vai ter que ter dois e aqui, e você vai entender onde é que eu vou fazer. Dei uma explorada um pouquinho mais na jungle também, vocês podem ver que tá um pouco maior do que antes, e tem essa área aqui que tá levando pra esse lado aqui, ainda tem muita coisa pra explorar, já que o mapa é daqueles mapas grandes, tem aqui o finalzinho da praia, que eu ainda não fui até lá no fundo, preciso ir lá algum dia pra poder pegar coral e tal, mas o propósito de hoje tá tudo aqui embaixo, aqui, aqui nessa área, aqui, beleza? Estamos aqui mais uma vez, né, e a água aqui, a água ainda tá aqui, mano, como assim, velho? A água que eu taquei aqui embaixo ainda tava aqui, juntou um bocado de obsidiana, viu? Isso que é da hora. E eu perdi a chance de pegar o buff que tava lá em cima, cara. Ué, eu vou ter que voltar em casa. Ô porcaria. Pronto, pessoal, mais uma vez aqui, again, de novo, mais outra vez, beleza. Tô aqui com as terras tudo na mão já, vou, não, não é tomar poção? Não sei se precisamente preciso, os cara aqui é brabo, velho. Ô os cara brabo pra dar dano, cê tá doido, cara? E qual é a logística da parada aqui, velho? Cê tá se perguntando? Não se perguntou ainda não? Vou lhe responder. É só criar uma pista gigante, gigantemente gigante, para as duas direções, seja o lado direito ou esquerdo, tem que ser das duas direções, maluco. Maluco, o bagulho vai tá chato. Por quê? Porque no hard mode, eu vou ter que voltar aqui, de um jeito ou de outro, querendo ou não, eu vou ter que voltar aqui. Poder matar um mob gigante aí, na verdade é só tipo um capeta virado no cão aí, para poder pegar asas de fogo, ou outros itens também que podem ser dropados a partir disso. Por isso que eu vou ter que voltar aqui, e também para poder enfrentar o Howl of Flash, querendo ou não, eu vou ter que enfrentar, né? Fazer umas aberturas para a lava cair também, que vai ser uma boa. Será que tá uns blocos abaixo? Tá, blocos abaixo. Tem que ficar esperto com a maioria dos mocegos aqui, velho. Tipo, o mocego é uma coisa que pode dar mais trabalho tirando esses caras aqui, ó. Epa, bora cá. Eita, mano, nem deu tempo, velho. Tomei só o nome da cara. Agora não é para ficar morrendo toda hora, não. Quebrar os bagulho aqui, ó. Opa, passei, tô passando, passei. Ei, 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 ei. Tem um baú ali em cima, calma aí. Ei, eu ganhei poção de pele de obisí... Oh, já tem um C já, mano. Ganhei duas já, viu? Obrigado. Nem vou precisar fazer mais. Cadê as coisas aqui? Como é que passa? Como é que quebra? Aprendendo a jogar a Terraria. Hum, lança cabulosa, mano. Eu vou pegar os itens aqui e essa poção também, que eu vou brincar com ela no final. Ah, é? Olha só o que eu tenho aqui. Maluco, eu tava querendo esse bagulho. Flor de obsidian. Dá pra juntar com alguma coisa, eu não lembro. Ou não, não é esse. Eu só entrei. Desculpa, moça. Desculpa aí, moças de casa. Eu só entrei na construção, pá. O que é que tem aqui? Opa. Opa, isso daqui é boa. Essa é... É good. Good, good, good. Good, tá aliado, aquelas good. Calma aí, esses bichos. Abriu o porco aqui, mano? Na moral, que senão... Complicado. Cadê? Guarda você. No sofá. Isso aqui. Os bichos tão me batendo. Pede de me bater. Isso, os bichos. Olha só. Olha a merda. Ó, o jogo tá pausado aqui. O que foi que... Não, mano. Não dá certo, não, cara. É tudo pra contribuir pro mal, mano. É tudo pra contribuir pro mal, velho. O que que tá acontecendo aqui, mano? O que foi que aconteceu? Ali tem um veio de lava. Eu acabei de matar um slime de lava, certo? Slime de lava, dropa lava quando morre. Beleza. E aí, tipo, meio que eu matei aqueles bonecos que... Aqueles demônios lá que dropam o boneco do Vorodol. E ele caiu dentro da lava. Como é que aquela parada caiu dentro da lava? E não veio pro meu inventário. Aí, o que foi que aconteceu? Eu spawnou a merda do Half Flash aí, mano. Olha a merda, olha a merda, olha a merda. Eu tô com pouca vida. Os caras ainda vêm pra cá parecendo um satanás. Pra me matar. Que nada. Não, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Kimbi, vem. Quer me matar? Calma aí, não me mata agora, não. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de dinheiro no bolso primeiro. Pra depois eu morrer. Maluco, eu tô com 7 gold. 7 gold não é desperdiçar, não, né? Mas... Será que dá tempo? O Imp tá ali atacando, mano. Será que dá tempo? Opa, tem vida pra cacete ali. Mas calma aí. Pilei rápido. Meu dinheiro tá salvo. Cai pro pau. Vem, vem pro pau. Vem, pode vir, pode vir. Não vou nem tomar poção, galera. Do jeito que ele vinha, ele vai tomar. Se eu matar ele aqui, eu vou ficar triste. Porque aí eu vou pro Red Mode. Eu não quero. Não quero. Cadê o cara? Olha aí, ó. Vou brincar contigo de... Míssel mágico. Não sei se tu gosta não, mas beleza. Totalmente despreparado pra essa brincadeira. Oxi. Ué. A pergunta que não quer calar agora. Por que meu Míssel Mágico voltou? Mas beleza. A Carles. Mano, se eu brincar com esse cara e eu matar ele de A Carles, eu vou ficar triste demais, velho. Na moral. Ei, a ponte acabou desse lado. Já foi. Já era. Mata logo aí, ôi. Mata aí, ôi, doido. O cara é doido, velho. O cara não quer me matar logo, não. Mata logo aí. Pronto. Acabou, mano. Pelo menos eu não perdi meu dinheiro. Sim. Tô no... Ainda no mesmo dia. Só que eu tô há algum tempo cavando bloco aqui. Achei mais um baú. Bora ver. O que é que tem nessa... Opa. Mais um item do bioma de fogo aqui, mano. Só o quê? Fúria do sol. Do sol. Continuar acabando aqui, mano. Esses bichos aqui, doido. Maluco, eu tô quase morrendo aqui, velho. Os caras fechou todo, mano. Fizeram um motinho contra mim. Isso aqui tá errado, vô. Trabalharam muito errado nisso aqui. Não vou nem saber quem foi. Eita, que eu vou voltar pra casa. Tô com 21 moedas de ouro. Não deu tempo de guardar, não. Beleza. Deixa eu ver aqui até quando foi que eu fiz. Porque, mano, não fiz nem metade. Olha o final do mapa. Olha onde é que eu tô. Certo que isso daqui já dava pra poder... Já dava pra eu poder enfrentar o Ralph Flash de boa. Começava aqui da ponta, né. Invocava ele ali e voltava. E no máximo, do máximo, acho que eu terminaria bem na ponta aqui. Bem terminando bem aqui, assim, ó. Que vai ter uma hora que ele vai começar a ficar mais rápido. Mas eu vou fazer esse resto aqui em off, mano. Pelo menos duas áreas que eu vou precisar. Vou querer correr os dois lados do mapa. E se eu precisar, tá ligado? Então eu vou fazer o resto em off. Porque, mano, já tô mó tempão aqui. Eu tô morrendo toda hora. E eu ainda tenho que sair, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se gostou, deixa o like. E é isso. Falou e fui. E tchau.